Olá, meu nome é Adriana e eu tô aqui semana sem, semana não, escrevendo um textinho aí sobre assuntos relacionados à história, já falamos sobre feminismo, semana retrasada, já falamos sobre comunismo, socialismo, capitalismo, enfim, já tivemos bastante assuntos interessantes, mas estamos em época de eleições e tá pegando fogo. Essas eleições estão tensas, mas não vou falar sobre candidatos e nem de partidos, isso aí eu já faço na minha rede social, quem entra lá vai ver que eu tenho meu posicionamento, eu não fugi disso e sou às vezes bombardeada por isso, mas nós vivemos uma democracia, então vamos nos respeitar, ok? Então vamos lá, como nós chegamos chegamos ao ponto que chegamos no quesito eleições, nem sempre foi assim, nem sempre o povo teve o direito de eleger o seu candidato. Houve uma época que eram alguns privilegiados e era uma coisa muito fraudulenta, é, houve uma época que era o café com leite, houve lá o coronelismo, então nós tivemos várias fases até chegar ao ponto que chegamos, né? Nós passamos pela era Vargas, que ele deixou um período com eleições, né? E um período sem, e ficamos um período militar sem eleições, até que veio a Constituição de 88 e algumas coisas, muitas coisas mudaram. Mas foi no primeiro período getulista de 1930 a 1937, que apesar da instabilidade, houveram importantes mudanças no cenário eleitoral do Brasil, tá? É, ou foi quando teve a criação da justiça eleitoral, foi quando nós tivemos o voto feminino, né? E o sistema eleitoral brasileiro foi formulado ali. Aí, no Estado Novo, nós tivemos suspensão das eleições de 1937 a 1945, foi um período que os partidos foram extintos e foi aquele período conturbado. E depois, então, com a decadência do Estado Novo, surge a lei H. Menon, né? Que começou, começamos aí esse ensaio aí, de eleições que nós temos hoje. Foi no ano de 1996, que nós começamos a votar aí com as urnas eletrônicas. Depois, passamos por outros processos, até que chegamos aqui, onde nós estamos em 2018, né? E com urnas eletrônicas, e uns dizendo que ela é viável, outros não. Vamos ver o que Deus faz, né? E até hoje, estamos com elas. E eu gostaria muito mesmo que fosse uma urna, tivesse pelo menos o voto impresso. Eu acho que traria mais credibilidade, né? Mais transparência ao processo eleitoral, porque nós temos uma história aí pra trás, que nós temos eleições muito fraudulentas, desde bem lá atrás, séculos aí atrás. E nós temos que evoluir. A democracia, ela é gradativa no nosso país. Não foi sempre assim. E nós engatinhamos nesse processo de aprendizado de democracia. Nós ainda estamos vivendo um fenômeno agora, que é um pleito grande, que nós elegemos governadores, senadores, deputado federal, estadual, presidente, vice. E isso é muito sério, porque mexe toda a estrutura política do país. Só voltou aí os prefeitos e vereadores. Esperamos em Deus que tudo seja feito da melhor forma, de forma honesta, né? E as redes sociais têm muita fake. Precisamos ter cuidado. Eu adicionei, não, eu fui adicionada num grupo, deixa eu ver aqui o nome do grupo. Ah, o grupo comprova que eu comecei a pesquisar aí no Google como que eu poderia fazer pra descobrir fake news. Porque tem coisa, gente, que você olha e diz que é verdadeira. Ah, isso é verdade. A gente jura de pé junto que é verdade. E quando você vê, meu amigo, você quebrou a cara porque não é verdade. E aí faz o quê? Já tá lá publicado, comentado. Aí você tem que ir lá, dizer que é fake, excluir a publicação, dá trabalhinho e passa vergonha. Eu já passei por isso. E não estamos livres disso. Porque quando, às vezes, você... Nós temos sempre que desconfiar. Eu ando muito desconfiada. E eu comecei a pesquisar e esse grupo me adicionou. E eu fiz uma pergunta, mandei pra eles no zap, né? Eu mandei uma pergunta. Eu peguei algo que tinham me enviado pro whatsapp mesmo. Reenviei pra eles e pedi que verificassem. E eles me responderam algumas horas depois. Dizendo que era suspeito, que era realmente uma fake. Era assim, era como se fosse meio verdade, meio mentira. Não era 100% verdade. Não da forma que foi colocado. Algo aconteceu, mas não daquela forma que estava ali. Não daquela forma. Então você acaba sendo uma fake. Que não é 100% verdadeiro. Acaba sendo uma fake news. E também estamos vendo o pessoal aí desfazendo amizades. Gente, cuidado. Cuidado com as amizades, com a família. Porque não tem perfeito. Não tem candidato perfeito. Não se iludam. Nós não temos candidato perfeito porque o ser humano, ele é imperfeito. Nós vamos achar defeitos em todo mundo. E nós procuramos votar naqueles que a gente se identifica mais, nas propostas. Na Alisa, você nem se identifica tanto com o candidato. O que é o meu caso. Mas eu vou pela proposta e vou pelo outro lado. Que eu não quero votar no outro lado. Então a gente fica, ou essa lição nós estamos assim, muito entre a cruz e o punhal. Tá difícil. Mas seguimos em frente, confiando que Deus tem o melhor para nessa nação. Então nós temos que ter cuidado para não ofender as pessoas. Eu não vou aqui hoje trazer uma aula de história. Dei uma breve palhinha ali sobre como nós chegamos no nosso pleito. Mas nós temos que ter cuidado com as nossas relações pessoais. Para não estarmos perdendo o que é realmente importante. Porque os políticos, daqui a pouco eles se unem e se entendem. Política é algo muito complicado. E às vezes é meio sujo. Joga meio baixo mesmo. Então nós não podemos nos nivelar aí. E eu já vi gente brigando, brigando por causa de político. E dois meses depois os políticos já estavam abraçados. Lá juntinho, tirando foto e apertando a mão. Dizendo, somos amigos do peito e amigos para valer. E a pessoa brigou com outro amigo que era amigo para valer. Então não vale a pena, gente. Ouvir o desaforo. Tá acontecendo. A partir do momento que você diz que você é de um lado, você se posicionou, tudo muda. Nossa, como você pode votar nesse candidato. Você é isso, isso e isso. Não vou nem citar. E aí você conta até 10 ou até 20 ou até 100, um pouquinho mais. Porque às vezes a gente quer mesmo responder e revidar. E vamos responder e revidar. De repente de uma forma mais criativa, mais inteligente. Para evitar atritos. Na rua devemos fazer o mesmo. Porque nós estamos vendo que estão tendo embates na rua. As pessoas estão se agredindo. E isso não é legal, gente. Nós somos de paz. Nós somos de guerra. E o país está partido. O país se rachou, se dividiu completamente. É uma coisa que eu ainda não tinha visto tão claramente. No período aí do processo de impeachment nós vimos algo parecido. Mas nada tão claro, tão nítido de polarização. E os lados estão bem definidos. São poucas pessoas que não têm um lado definido. E isso gerou uma ruptura na própria sociedade. Então nós estamos discutindo muito isso aí. Então, gente. Deixo para vocês aqui o conselho. Está na Bíblia. Em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos. Você pode não concordar 100%. Eu posso não concordar 100% com o que você diz. Mas você tem o direito de dizer. Não pode me ofender. Eu não posso te ofender. A democracia pode ser o pior de todos os regimes políticos. À exceção de todos os demais já conhecidos. Então, ainda vamos conviver com isso. Se Deus quiser, a democracia vai imperar. E vamos esperar esse processo passar e ver como vai ficar a nação pós esse pleito. Porque eu acho que nós vamos mudar um pouquinho. E as nossas discussões não serão mais a mesma. E talvez algumas relações também mudem. Eu agradeço a vocês por estarem assistindo esse pequeno vídeo. E continue aí conosco nos acompanhando. Que Deus nos abençoe. E abençoe nossa nação. Beijos. E aqui conosco. E aí E aí E aí